O dia mexido, de salva-se viva, esse é o meu peito, vai ressuscitar Mas acho que não bequina, não vai ser partida, mas se eu não lhe acalhar Uma vez que te brinca, de outra partida, ele se manda Se divinhar, ouve a ordem assado, pode envolver Quando a gente te brinca, em toda a alegria, ele se guarda Se divinhar, ouve a ornação, pode então mandar Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Vamos lá Beleza Quando a gente tenta De toda maneira De se guardar Sentir bem-vindar Amor assado Falta retornar